Seja muito bem-vindo aqui na nossa quarta aula, na parte 4 do nosso curso completo de criação de blogs para afiliado utilizando o tema Avenger. Então, nas aulas anteriores a gente aprendeu todo o processo desde o zero até a gente criar o blog, fazer a ativação do tema Avenger. E agora a gente precisa fazer todas as configurações do nosso tema. Então, agora a gente vai ajeitar ali a página inicial, que é ali logo no domínio inicial. Quando você entra dentro do blog ali, aquela página. Então, você vai vir aqui em páginas. Aí aqui, por padrão, ela cria essa página aqui, Homepage Avenger. Se não criar, você vai ter que criar uma página do zero. Vou lhe ensinar como que você faz. Mas, por padrão, é para ele criar já automático essa página aqui para você. Se ele não criar, você vai vir aqui em adicionar uma nova. Você vai vir e vai colocar aqui, por exemplo, coloca aqui Home. Home, aí aqui, na lateral, você vem aqui em modelos. Bem aqui, você coloca Home, que aqui é o modelo da página inicial, tá? Então, feito isso, você vai clicar aqui em publicar. Publica novamente. Como vocês viram, automaticamente ele já mudou aqui todo o painel, tá? Então, aqui é onde você mexe em toda a configuração da sua página inicial, tá? Aí aqui, como eu já tinha criado a outra, eu vou voltar, né? Aí você segue todo esse passo a passo, se não tiver na sua, você segue nessa nova que você vai criar. Então, eu vou voltar aqui. Aí aqui, ó, Homepage. Lembrando que quando você criar essa página inicial, você vem aqui, ó, em configurações. Aí você vai vir aqui em leitura. Aí aqui em leitura, você vem aqui, ó, e marca aqui, ó, página em stack, que é pra ela ficar aparecendo lá no seu domínio principal. Aí você clica aqui e seleciona a página que você criar, né? Se, por acaso, não criar automaticamente essa página aqui. Mas, provavelmente, no seu vai criar automático que criou nesse meu aqui, do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Homepage Avangela. Clica aqui em salvar, porque toda vida que você abrir o seu site, ele já vai abrir nessa página inicial aqui, tá? É, pra não ficar desregulado aí as configurações. Então, vamos voltar lá em página. Agora você vai vir aqui, ó, clica em editar e vamos fazer as configurações aqui na nossa página inicial. Aí pronto, aqui você vai rolar pra cá, pra baixo, ó. Aí bem aqui, tem aqui, ó, tipos de página. Aqui ele pergunta se você quer uma página com a captura, que é do jeito que tá aqui o nosso blog. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Desse jeito aqui, né, com a captura aqui. Vai ficar aparecendo aqui embaixo. Ou se você quer uma página genérica. A página genérica, ela não aparece aquela captura. Então, ele vai aparecer aqui somente aqui o cabeçalho e o restante das coisas. Essa parte aqui, com a chamada aqui em cima, essa imagem, a captura de e-mail aqui em cima, deixa de aparecer, tá? Mas eu vou deixar por padrão, desse jeito aqui, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Página genérica. Então, aqui ela pede pra você colocar um subtítulo, um título e um segundo subtítulo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem como que fica, ó. Aqui o título eu vou colocar, ó. Aula YouTube. Blog Aula. Vou atualizar. Vou atualizar aqui o blog. Como vocês viram, ó. Já sumiu aqui, né, o cabeçalho com a captura. E ficou aqui os nomes que a gente colocou. Se você não quiser colocar esses nomes, não precisa. É só você deixar em branco. Vamos atualizar aqui, ó. Dá um Enter. Ele vai sumir. Vai ficar só aqui em cima, né? Que isso aqui é um blog genérico sem a captura, né? Se você quiser trabalhar somente aí como afiliado, né? Vendendo aqui, por exemplo, produtos. Trabalhando com artigos de review. Então, você pode colocar dessa forma. Se você quiser realmente trabalhar com captura de e-mail. Você deixa aqui na página de captura, né? Que é essa outra aqui que eu mostrei pra vocês. Vou salvar. Aí aqui ele pergunta, ó. Desativar isca digital no cabeçalho. Aí aqui, ó. Utilizar. Aí aqui, ó. O newsletter. E aqui o newsletter no rodapé. Então, aqui você pode optar se você quer colocar sim ou não. Isso aqui são capturas de e-mail que aparecem dentro dos artigos. Então, aqui por exemplo, sim. Vou colocar aqui em sim. Aí aqui, ó. Ele aparece a chamada pra aparecer lá na newsletter. E aqui é o código que você vai pegar, né? Da sua captura lá no seu e-mail marketing, tá? Aí você pega o código e cola ele aqui. Aqui você pode deixar padrão mesmo. Ele já vem configurado aqui. Atualiza. E ele vai estar aparecendo. Eu vou dar um enter aqui pra atualizar. Como vocês viram, ó. Já apareceu aqui, ó. Então, todo artigo que você criar, né? Aqui dentro do blog. Ele vai ficar aparecendo esse newsletter aqui no topo. E aparece outro também aqui embaixo. Que é pra pessoa colocar o e-mail. Que é pra pessoa colocar o e-mail e ficar recebendo ali, né? Novidades aí do seu blog. Então, isso aí você pode depois olhar com mais calma, tá? Então, vamos agora pra artigos. Aí aqui em artigo ele pergunta, ó. Não exibir artigos em blocos ou exibir os artigos em blocos? Blocos são esses blocos aqui, ó. Que aparecem os artigos, né? Que são esses três blocos. Então, se você optar por não aparecer aqui, O bloco ele some, né? Então, você clica aqui em exibir artigos. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos adicionar outro bloco. Você vai clicar aqui, ó. Veja os nossos últimos artigos. Aqui você pode escrever aqui um subtítulo. Aqui, ó. Exibir quantos artigos. Aqui você pode escolher quantos você quer. Por exemplo, lá cada fileira são de três. Então, vamos colocar nova. Aí, ó. Exibir o primeiro parágrafo do artigo? Sim. Abrir o artigo em nova aba? Você pode escolher. Né? Então, eu lhe aconselho que você deixe assim mesmo, por padrão. Aqui, em exibir categoria específica, eu lhe aconselho que você deixe aqui em não mesmo. Porque aí ele fica a categoria que você criou o artigo, tá? Aí aqui, ó. No outro bloco, por exemplo. Né? Vamos aqui criar um outro bloco. Por exemplo, aqui. É... Últimas postagens. Veja as nossas novidades. Aqui deixa por padrão mesmo. Aí aqui você atualiza. Aí vamos lá. Vamos dar um enter aqui, ó. Aí como vocês viram, ó. Ele já criou aqui, né? Em cima, um bloco. E aqui embaixo, outro bloco. Então, aqui não está aparecendo. É porque eu não tenho ainda nenhum artigo dentro aqui do meu blog. Então, quando eu escrever artigos, vai ficar aparecendo aqui, ó. Vai ficar aparecendo os nove aqui em cima e nove aqui embaixo. Então, isso aqui são blocos. E aqui embaixo são produtos. Eu vou ensinar para vocês como que faz essa criação de produtos aqui também. Então, aqui vocês já aprenderam como que colocam os blocos de artigos. Né? Então, aqui você pode criar quantos você quiser. Se você quiser excluir, né? É só você vir aqui em remover linha que ele vai excluir o seu bloco aqui. Pronto. Agora em promoção de produtos. É os produtos lá onde vocês viram aqui embaixo, né? Esses produtos aqui. Que é onde você pode colocar uma capinha aqui em cima. Colocar o nome do produto. Fazer uma chamada. Botar um botão e um link, por exemplo, aí. Um link de afiliado. Né? Então, é bem simples. Ó. Aqui você coloca o título. Aqui você escolhe a cor. Né? Do texto do bloco lá. E aqui são os blocos, né? Então, aqui tem quatro blocos criados, né? No caso, aqui são três em cima. E mais esse embaixo. Aqui, ó. Se eu quisesse excluir pra deixar só os três, ó. Clica aqui em remover. Aí aqui eu abro. Aí aqui ele pergunta, ó. Cor do fundo. Deixa sem cor, né? Que é pra ficar da cor padrão. Aqui. A cor do fundo. Imagem do produto. Ó. Por exemplo. Sim. Aqui você pode adicionar uma imagem. Vou colocar uma aqui qualquer do meu computador. Pronto. Aqui eu coloquei uma imagem qualquer. Só pra vocês verem. Você pode colocar uma imagem feita no Canva. Ó. Aqui ele dá as dimensões corretas, ó. 262x147. Que é pra ficar num tamanho bom. Aí aqui você coloca o nome do produto. Aqui você faz a descrição, né? Por exemplo. Uma chamada pro produto. Aí aqui, ó. Quer colocar o link de afiliado? Sim. Aí aqui você pode colocar, ó. Por exemplo. Clique. E saiba mais. Ou clique e compre já o seu. Né? Ou faça a sua assinatura. Aí aqui você coloca o seu link de afiliado. Aí abri o link aqui. Uma nova aba. Você pode deixar em cima mesmo. Vamos atualizar. Aí aqui, ó. Vou dar um enter. E aqui ele já mostra a imagem. Aí quando a pessoa clicar aqui, ó. No botão ela vai ser direcionada lá pro link que eu cadastrei, né? Que no caso lá é o meu link de afiliado. Então vamos agora aqui pra segunda parte. Essa daqui vocês aprenderam. É muito simples. É só você colocar a imagem, colocar o nome do produto. Ou fazer a chamada e colocar o seu link de afiliado. Aí aqui agora vamos pra os slides. Esse slide aqui ele aparece lá no rodapé. Né? Aqui embaixo. Aqui no blog. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Quer criar um slide? Sim. Aí clica aqui, ó. Adicionar um slide. Aí aqui você clica aqui. Aí aqui, por exemplo, ó. Título. Né? Por exemplo. Promoção. Imperdível. Um exemplo aqui. Aqui a cor do texto do título. Você pode escolher uma cor. Vou colocar aqui uma bem chamativa. Vou colocar aqui um vermelho. Aqui você faz a chamada, né? É. Últimas horas aqui de promoção. Aí aqui, colocar o texto da descrição. Você pode ir, por exemplo, aqui. Eu vou colocar aqui um cinza. Aí eu quero colocar um botão no slide. Se você quiser colocar um botão, ó. Você coloca aqui o seu link de afiliado. Né? Por exemplo, aqui. HTTPS. O seu link de afiliado. Aí aqui, por exemplo. Comprar. Comprar agora. Aqui vai dar sua criatividade. Tá? E aqui você vai criando mais slides. Tá? Ó. Pronto. Aqui se vocês notarem aqui embaixo, ó. Já ficou aqui o slide, tá? Né? Aí aqui, ó. Promoção. Somente hoje. Né? Aqui ficam os botões. Aqui você pode fazer vários slides. Aí ele fica passando os slides. Aí aqui sobre autor. Aqui é se você quiser colocar a sua foto, seu nome, né? Você coloca aqui o seu nome. Aqui você coloca a sua imagem. Fala um pouco de você. Clica aqui em atualizar. Que aí você fica aparecendo aqui embaixo, ó. Sobre o autor. Né? Então fica bem legal. Então aqui, né? Na página inicial a gente já fez todas as configurações, tá? Aqui é só essas coisas mesmo que você consegue mexer. Tipo da página. Os artigos. As promoções do produto. Slides sobre o autor. Então aqui a gente só consegue fazer essas configurações, tá? Então aqui na próxima parte, né? Na parte 5. A gente vai fazer todas as configurações. Lá dentro do WordPress. Né? Então eu vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer essas configurações aqui, ó. Do Avenger, né? Do Avenger, né? Então vamos clicar aqui. Então tem essas várias outras coisas aqui que a gente vai mexer, ó. Pop-up de saída, barra, né? Aqui página de Instagram, redes sociais. Essas coisas aqui, ó. Botão de Telegram, WhatsApp, Banner. Então na parte 5 a gente vai aprender tudo isso aqui, tá? Então tem outras coisinhas também aqui, ó. Por exemplo aqui também em Avenger geral. Aqui também tem algumas coisas pra gente aprender. Então isso tudo aqui a gente vai mexer aí nas próximas aulas, tá? Página brevemente, configurações, smartphone, cores, menu fixo, função blog, artigos, captura de e-mail, redes sociais. Então a gente vai aprender isso tudo aqui nas próximas aulas. Então te vejo aí na próxima aula pra gente dar sequência. Tchau, tchau.